Hoje eu quero falar para vocês sobre um outro livro, um livro que eu li degustando, são várias histórias, capítulos super curtos, capítulos de uma única página, como se você estivesse realmente trocando ideia, como eu já ouvi muitas dessas histórias da própria autora, é uma oportunidade enorme para quem não tem esse privilégio, mas ama essa autora assim como todos os brasileiros, o livro é esse daqui, tem dois, é o livro da Xuxa, livro de memórias, por que tem dois? Porque eu comprei no dia do lançamento, mas ela, muito carinhosa, me mandou um com uma dedicatória linda, espero que você tenha tempo de me conhecer melhor, beijos em todos, Xuxa, Xuxa, e aqui falando que toda a renda do livro vai ser doada para a aldeia Nissimbié, na África, e também para o Projeto Santuários do Brasil, óbvio né, tinha que ser, a Xuxa nunca abandona os animais. Eu recomendo demais o livro, porque é a história da maior artista do nosso país, uma mulher que simplesmente dominou gerações, assim, com todo o seu carisma, com o seu brilho, e que hoje defende o seu propósito como ninguém, como eu estava falando, ela não deixa nenhum animal para trás, nem as crianças, nem nenhuma minoria, ela luta pelo ser humano, assim, com uma garra e uma paixão, como raras vezes eu vi na vida, e a história dela é uma história abençoada, e é super fácil a leitura, como se estivesse conversando com ela mesmo, capítulos até muito curtos, assim, às vezes eu queria saber mais, me aprofundar mais, tipo, ela conta sobre um dia que ela conversou com os animais, e tipo, conta normal, como se fosse nada, e eu, peraí, como assim, como assim, eu queria chamar a Bela de Dr. Doolittle, aí, ela conta de outro dia, que o Ju cantou uma música, e trouxe a Odin, a mãe dela, quando estava doente, de volta de um coma, eu falei, meu, peraí, como assim, e passa assim, numa linha, como se não fosse nada, queria muito aprofundar em muitas coisas. Uma coisa, no último capítulo, que eu quero dividir com vocês, que eu achei o máximo, Ju, você foi sensacional quando você escreveu isso aqui, ó, ela fala aqui, ó, e por falar em partida, vamos combinar assim, eu não quero homenagem depois que eu morrer, hein, assim, tudo em letras maiúsculas, é isso mesmo, vou ficar muito pé da vida, se de onde eu estiver, ver alguém escrevendo, postando, chorando, minha morte, sem nunca ter demonstrado amor por mim em vida, falem agora que sou, ou que fui importante, falem agora que aprenderam algo comigo, não adianta coroa de flores, se você não disse que me amava, que se importava, não chegará aos ouvidos de quem já foi. Portanto, não quero demonstração de amor das pessoas que nunca me disseram em vida, que gostavam de mim, que me amavam, que foi importante, isso, eu posso ficar tranquilo, que eu já fiz e continuo fazendo, e farei de novo, quanto falarei, o quanto eu te amo, e o quanto eu te admiro, e o quanto inacreditavelmente você se revelou uma pessoa tão importante na minha vida, e quem começou foi você, porque eu estava tremendo na base, agora estou falando direto com a Xuxa, ai caramba, cortou, quando eu recebi a Xuxa no Legendário, isso foi uma das primeiras vezes, a primeira vez, eu lembro que ela parou no final, eu já postei essa cena, acho que umas duas vezes, chegou e falou assim, eu sei que muita gente fala isso da boca para fora, e eu ouço isso muito, mas ela olhou fundo no meu olho e falou assim, eu posso dizer que eu te amo? E o olhar assim, tão profundo, mergulhado dentro do meu, e a gente sempre teve isso, eu achei uma troca de olhar assim, sincera e mergulhada, um no olhar do olho do outro, e ela me falou isso, você é uma das raras pessoas que me olha no olho profundamente, e é, então fica aqui mais uma vez, Xuxa, o quanto você é especial, me influenciou na minha vida inteira, vai acabar de novo, que esses quatro histórias fica cortando, mas hoje em dia, sua importância é enorme na minha vida, é enorme, sinta-se homenageada com todas as homenagens que eu possa fazer, você vai morar no meu coração para sempre.